Bota um negoção aqui na frente do 8, fica parecendo um limpador de carro. Aí não, isso aí não, tem que ser bem direitinha, bem discretazinha, bem organizadinha. Tá na Bíblia, eu li, se você pegar o livro da cultura das mulheres de Israel, era assim que elas se vestiam, elas colocavam, não tinha um produto hoje, elas pegavam romã, elas faziam produto, colocavam assim pra ficar rosadinha aqui, aí pronto, elas pegavam óleo, as mulheres orientais, elas transpiravam muito, elas pegavam óleo e aí passavam nos seios. Por isso que ela disse, coloca a tua cabeça no meu seio, que ele é cheiroso. A mulher daquela época, meu irmão, não era mulher da Bíblia, era mulher santa, mas era mulher cheirosa. Tem irmã que é besta hoje. A mulher da Bíblia era mulher cheirosa, mulher toda bacaninha, é assim. Mas a irmã tem que se tratar bem direitinho, senão fica uma coisa feia. E ainda tem delas que são contra. Uma irmã chegou e disse pra mim, Pastor Zé, que é o seguinte, eu nasço muitos pelos no meu corpo, e aí eu tenho vergonha porque eu acho que é pecado. O que o senhor diz? Eu disse, tu não é lobisomem. Tu não é lobisomem. Te ajeita, te trata bem direitinho. E aí pronto. É, né, pastor? Posso se tratar, santa? Se trata, por exemplo, eu não vou andar cabeludo, né? Eu não vou ficar parecendo com o Bob Malley. Eu tenho que cortar meu cabelo, sim ou não? Então pronto. E se eu tenho... É que nem uma irmã foi dizer pro irmão. O pastor disse assim, A irmã... A irmã fulana de tal, hoje eu disciplino ela. Porque ela botou aquele cabelo... Tem até uma irmã aqui que usa. Como é o nome daquele cabelo? É Rastafari. Né? Como é o nome? Como? Negaré. Aí o irmão se preparou e o pastor disse, Vão lá, os dois. Presbítero e diácono. Dei a disciplina da irmã fulana de tal. Aí pronto. Aí quando chegou lá... E aí os homens foram duro pela ordem do pastor. O pastor também foi. Aí quando chegou lá, Minha irmã, nós estamos aqui na sua casa. Porque a senhora usa um cabelo falso. E você não usa o cabelo que Jesus te deu. E eu vou lhe disciplinar. Pastor, mas antes de eu disciplinar, Ah, eu aceito a sua disciplina. Eu concordo. Eu não vou discordar. Agora eu vi. Que o senhor... Falei de novo como é? Que o senhor é me disciplinado. O senhor é disciplinado. Só aí a sua boca tem uma chapa. E pastor, essa chapa, você nasceu com ela? Foi. Que o senhor também preste a ser disciplinado. Seus dentes não são os originais. Ele disse, essa irmã é sábia. Vamos embora. Aí pronto. Que besteira, meu irmão. Pronto. Corta, minha irmã, se ajeitar. Olha, tem irmã. Porque desse eu fui na casa do irmã. Aí eu conversando com ela, conversando. E ela estava com a roupinha... É as vestidinhas que ficam aqui na... Mostrando a... Aí ela sentada. Aí eu orei por ela. Ela disse... Pastor, mas eu... Eu disse, eu já vou, irmão. Vou orar. Aí ela estava sentada. Eu fico de pé. Eu disse, não, não fique sentada. Você está meio fraquinha. Não, eu fiquei de pé, pastor. Aí ela foi ajeitar aqui o... Aí eu disse, minha santa. Eu fiquei olhando para ela. Meu Deus. Para que essa mata... Aí debaixo, minha santa. Eu fiquei, não, sinceramente. Aí eu terminei logo. Pai Celestial. Eu vou embora em nome de Jesus. E ela fica aí. A mulher tem que se tratar, minha irmã. Lá que ela é da besteira. Aí o Espírito Santo está vendo. Ele está lá do céu doidinho para pegar um presto barba e tirar isso aí. É, desse jeito aí. Colocar sua vida financeira em ordem está nas suas mãos. Literalmente. Baixando o aplicativo da Serasa.